É, meu irmão Mano, volta Prepara o superchat Eu sei que tem bastante E esse papel aqui, cara? O que tem de mais aqui nesse papelzinho teu aqui? Eram os pontos que respondiam a pergunta Porque o estado... O primeiro... Eram citações, inclusive, de línguas Mas aí tu... Tem mais alguma coisa aqui que tu acha que nós nos falamos? Eu acho que já citei a maioria das coisas que estão aqui, né? Dá uma olhada aí E... Mano, volta O que eu te falei, superchat, né? Eu tenho outra coisa O que eu tenho pra falar? Ah, meu irmão, olha só Quiser o banheiro, pode também, tá? Não, tudo tranquilo Tá tranquilo? Então, beleza E a água? Tava com sede? Eu tava te torturando aqui sem te ceder a água? Nada Não, né? É porque é nesse momento da água Que tu vai começar a ficar meio groga assim Meio doidão E aí nós vamos cumprir aquela promessa De no final virar mulher Fazer o teste, né? Não, mas eu sou mulher super lésbica Super lésbica Só gosto de mulher original E a família, cara? A família? Todo mundo segue a tua linha Acredita nas mesmas coisas que você A tua casa tá convertida pelo mesmo propósito? Porque você é um cara firme de posições, né? Tu tem família? Tem esposa? Deve ter irmãs? Mãe? Não sei Tias? Rapaz, eu tenho irmã Inclusive fez medicina na Gama Filho Que na época era a faculdade mais cara do Brasil Minha mãe ficou terminal, velho Passou sete, oito meses muito mal de câncer Ela não acompanhou minha mãe em nenhuma consulta Não passou um dia no hospital com ela Eu sustentei minha mãe sozinha Oito anos A mulher não botou um real Aí no dia que minha mãe morreu Ela disse que não queria ir pro enterro Na hora do enterro de minha mãe Tava botando foto em rede social Com o BBB Em festa e tal No dia, né? Na hora do enterro É na hora, na hora Tipo No mesmo momento do enterro É isso Tipo Não tenho muito contato com minha irmã, né? É O contato que eu tive Foi que ela ficou me ligando Entrando em contato Querendo saber se minha mãe tinha dinheiro Eu disse que o patrimônio era negativo E depois ela entrou com a ação judicial lá Pra ver se conseguia recuperar alguma coisa, né? É isso A história de Jesus começa E termina Com a adoção, não é isso? Sim E Jesus foi adotado por José E ordena que Agora essa mulher é sua mãe Agora esse homem é seu filho A sua família São as pessoas que você realmente ama E que você quer até dentro de você, não é isso? Eu tenho um filho Eu tenho uma mulher É isso Eu tenho uma estrutura de pessoas em volta de mim Que eu amo Que eu gostaria de ter perto de mim e tal E que tem alguns valores Agora Muito mais do que parentes É tipo assim A maioria da minha família não pensa como eu Eu tenho muitos parentes, inclusive Que acreditam em Que Bolsonaro vai salvar o Brasil Que vai ter restauração pelo voto Mas eu os amo incondicionalmente E eu tento evangelizar Porque Aqueles parentes que não conseguem aceitar Você vai ter que acabar sustentando eles Você vai ter que ajudar essas pessoas, não é isso? Quando isso aqui virar Venezuela Rapaz, um milhão de pessoas fugiram da Vietnã de barco, não é isso? É Tipo assim Aonde entra o esquema soviético? Entre 10 e 20% da população morre ou foge? Você quer que sua família seja a parte que fugiu, não é isso ou não? Ou quer que seja a parte que morreu, não é isso? É isso As pessoas que eu me relaciono constantemente Elas conseguem aceitar uma parte É muito difícil você encontrar uma pessoa que concorde com tudo que você diz, não é isso? É muito difícil Sim Sim Inclusive se a mulher concordasse com tudo que você diz É muito difícil que ela fosse uma mulher, não é isso? É? É você ter que casar com outro homem, não é isso? Não é? É Agora os valores Tem valores núcleos que são inegociáveis Deve ser por isso que muita gente está aderindo aos homens em versão feminina, né? É isso Mas tem uns valores núcleos que são inegociáveis Meus tios, meus primos carnais Eu acho que, rapaz, não tem nenhum degenerado, não, velho São pessoas que têm valores superiores Meus tios, rapaz, são pessoas superiores em todos os aspectos É isso Pra você explicar o que é o Bitcoin O que é que vai acontecer no mundo Pra pessoas que são de outra geração Meus tios são antes de boomer, né? Estados Unidos é boomer que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial Eles nasceram praticamente antes Eles são quase da Silent Generation Pra você ensinar, pra você explicar pra uma pessoa O que é um Bitcoin Você normalmente precisaria ter uma noção de várias coisas Não tem como o cara saber isso Entender o que é o Bitcoin se ele não estudar Se você chegasse pro seu bisavô Pro seu tataravô há 200 anos atrás Eu chegasse pro cara e dissesse Esse bicho tem uma lâmpada, vai ter uma lâmpada agora Que não vai sair fumaça Não tem combustível E ela fica ligada há 60 anos lá Tem lâmpadas que já estão há 100 anos ligadas E nunca foram interrompidas O seu tataravô ia acreditar que tem uma porra dessa? Hein? É loucura, né? Ele ia investir nisso? Investir nisso? Você tá maluco, porra Eu banco essa ideia Se eu chegasse pra qualquer banqueiro Há 10 anos atrás Dizendo que tem um aplicativo de celular Sem agência Que ia valer mais E ter mais cliente que o mundo do Brasil O cara ia dizer o que pra mim? Você tá maluco, não é isso? Aconteceu isso ou não aconteceu? Pois é Se eu chegasse Há 7, 8 anos atrás Dizesse A Ricardo Eletro vai falir A ensinoante vai falir Qualquer loja de imóvel De roupa De qualquer coisa Que não tiver uma presença na internet Vai quebrar Você quer dizer Você é maluco, não é isso? Ninguém vai comprar roupa na internet A boca Ela tem que vestir a roupa, né? É Não é isso que eles iam dizer ou não? Ah, tem quantas lojas do comandou a camisa? Insider Inclusive, ó, cara Leve, confortável Eu tô muito bem Coisa boa, viu? Melhor que você aí Rapaz, coisa boa, viu? Mas você ganhou a sua Você ganhou a sua É isso Não, e última chance Black Friday com cupom Como é ou não? Fala BF Se não, é última chance Fala BF com 15% de desconto Podendo chegar até 40, cara É isso Mas sim, fala A tendência agora é smart É smart tudo O Airbus vai substituir o celular O celular tá chegando no fim A tendência nos próximos anos É óculos, relógio Isso gradualmente Substituindo Vai aumentando ainda mais o Big Data A ubiquidade Onde presença do Estado Obtendo informação de tudo Os caras Na hora que Aqueles óculos do Google Que os caras querem botar Tem câmeras pra fora Tem câmeras pra dentro Inclusive ele identificaria Toda vez que eu tô desviando Olhar o que é que eu tô olhando Ele saberia o que eu tenho interesse Antes de eu perceber Tem certas palavras que você ouve Que aceleram o seu coração Não tem? Tem umas que você não percebe Tem coisas que quando você olha Você dilata a pupila Você pode não perceber conscientemente isso O óculos vai perceber, não é isso? Ele vai saber mais de você Do que você mesmo Aí o que seu tio falaria? Como? Como isso? Às vezes você tá maluco Você não existe Tá maluco Pois é Não tem como explicar Pra pessoas dessa geração Se ele não tiver interesse De ler algumas horas Ou ver na prática É muito difícil É como explicar Internet ou energia elétrica Pessoas de antes De energia elétrica O cara que já sabe O QR Code O cara que sabe O que é um PGP O cara que sabe O que é uma criptografia assimétrica O cara que entende Como funciona a internet Porra, muito mais fácil Não é só a geração Tem caras velhos Que entenderam Que entenderam rápido Porra, tiveram interesse O Milton Friedman Que eu mencionei outras vezes aqui Tem um vídeo dele em 99 Dizendo que existia Um dinheiro na internet Que ia ser um negócio Que ia bombar e tudo mais Que a única coisa Que faltava resolver Era o problema Do gasto duplo O problema é que Meu tio não sabe O que é problema Do gasto duplo Porra, eles não sabem O que é isso O que é ter O dilema Do general bizantino Que é um dilema Matemático De quase mil anos Que tipo assim Eles não tem como Explicar isso pros caras Se eles não sentarem Estudarem sistematicamente Você tem como ensinar Alguém de boca Em meia hora O que é energia elétrica Como é que gera Como é que funciona O gerador, fase Não tem, bicho O cara vai ter que estudar Muitas horas Pra entender isso, né Ou ter os conceitos Antes prontos, né E aí tu falou De gasto duplo O camarada que tá em casa Vai estar falando E aí, o que é? É isso O problema do gasto duplo É que pra existir Um dinheiro na internet Tinha que ter um tipo De database É fiduciário É isso Tinha que ter um tipo De arquivo Que você não pudesse copiar E gastar o dinheiro De duas vezes, não é isso? Sim O problema do gasto duplo é esse Tipo assim Ou o negócio vai ser centralizado E quem controlar isso Controla o dinheiro Ou o negócio seria descentralizado E quem copiasse o dinheiro Podia gastar várias vezes, não é isso? É isso ou não? É E aí tu faz a crítica Da moeda fiduciária Que basicamente é a mesma coisa, né Eu pego o meu dinheiro Coloco no teu banco Você pega esse dinheiro E empresta pra ele E em tese O problema da moeda fiduciária Não é o multiplicador Não é o fato do banco Poder criar moeda Nada disso O problema da moeda fiduciária É ela ser emitida Sem limites Sim A obra clássica lá Da literatura alemã O Fausto O Fausto O Diabo Há 200 anos atrás Essa obra O Diabo ensina Fausto A fazer uma moeda fiduciária A fazer papéis Prometendo ouro Que não existe O problema da moeda fiduciária É que ela é uma mentira E quem é o pai da mentira? O Diabo O Diabo A moeda fiduciária Há 200 anos atrás Era prevista como uma coisa satânica Na obra clássica lá do Goetz Da literatura alemã É isso Isso é verdade A moeda fiduciária Ela dá poder absoluto Poder corrompe Não é isso? Poder absoluto Corrompe absolutamente Sim Toda corrupção É de venda A separação do poder Da propriedade E controle Se você tiver poder Sobre uma coisa Que não é sua Você vai tratar Como se fosse seu Não é isso? Claro Você vai confiar Se você deixar sua esposa Sua filha Na mão de um cara Pra cuidar como se fosse dele Ele vai cuidar como se fosse dele Não é isso ou não? Sim Como se fossem as mulheres dele Não a filha dele Não é isso? Pois é O grande problema da moeda fiduciária É esse Os governos Eles são devedores Ou eles são poupadores Em moeda? O governo brasileiro Ele poupa em real Ou ele deve em real? Deve Deve O interesse dele é que o real Vale a mais ou menos? Menos Porque vai destruir a dívida dele Não é isso? Ele deve pensão Aposentadoria Salário Tudo em real O interesse dele é valorizar Ou desvalorizar o real Destruir o real E quanto mais o real ele imprime Mais vai enriquecer os amigos Os cantilionários Você tá entrando num jogo Que você não tem como ganhar As guerras mundiais Nunca aconteceriam Se o gold standard Se o padrão ouro Fosse respeitado Nunca existiriam Não existia ouro suficiente Pra fazer aquele gasto Não existiria Essa destruição de riqueza As coisas mais absurdas Mais terríveis Da história da humanidade São consequências De moeda fiduciária De você dar poder absoluto De pessoas De tomar a riqueza das outras E aí o cara Só emite dinheiro E faz o que ele quer Destruindo a riqueza Do otário Que poupou em real É A dívida americana A dívida americana Esse ano aumentou Tipo 13, 14% Os caras emitiram Mais dólares esse ano Do que 2020 É uma coisa loucura Os gastos militares Com Ucrânia Com Israel São absurdos Se você tem dólar Dentro de casa Você tá financiando isso Se você discorda De um governo A coisa mais eficiente Que você pode fazer Contra esse governo Não é Votar contra o governo A chance do seu voto Ser decisivo É menor do que A mega cena Uma coisa que você pode fazer Que vai ter efeito imediato Pacífico, legal É tirar o seu dinheiro É tirar o país Do seu dinheiro Não é nem tirar o dinheiro Do seu país É tirar o país Do seu dinheiro Você levar A sua riqueza Pras nuvens Pra um lugar Que não vai financiar Coisas que você não concorda Você concorda Com o seu dinheiro Financiar a castração De criança? Você concorda Com o seu dinheiro Pagar a lagosta do STF? Você concorda Com o seu dinheiro Fazer a boa Pagar aborto? Pois é Fazer a falsa acusação De estupro Prender o cara Porque ele gritou com a mulher Pois é Como é que você faz Com o seu dinheiro Não financiar isso? Parando de pagar impostos voluntários Pois é Tirando a sede da empresa aqui Parando de botar dinheiro Em negócio de rifa De rico Que é bolsa A bolsa toma pau de ouro Ouro no investimento Imagine Você parando de investir Em renda fixa Parando de investir Nessas porcarias Que inclusive Só fazem destruir você Se você não tem um resultado Acima de 23% Ao ano Sem descontar do trabalho Descontar do risco em real Você está sendo destruído financeiramente Você não percebe isso As coisas não aumentam De preço 20% ao ano Porque o ganho tecnológico Faz as coisas ficarem mais baratas Faria né Se não tivesse a impressão Descontrolada de moeda E eu pergunto a você de novo Você que viveu a época De década de 90 De 2000 Há 10, 20 anos atrás A gasolina era mais barata Ou era mais cara Se a tecnologia avançou Era pra carne Pra gasolina Pra as coisas estarem mais caras Ou mais baratas Por que não está mais barata? Porque a impressão de moeda Superou em muitas vezes O ganho tecnológico Na escala E o nome disso É senhor e agem É um dos conceitos básicos Do livro lá De graça Na internet E aí o bitcoin Vem pra salvar Tudo isso Ele é uma das armas A criptografia Foi utilizada em todas as guerras Da história da humanidade Nos últimos 5 mil anos Ganhou a batalha do pacífico Pros aliados Não é isso? A quebra da enigma A criptografia É uma arma de guerra Agora não é a única Você precisava da enigma E precisava das cargas De profundidade Pra acabar com o submarino Não é isso? Inclusive você vai adquirir Outras armas Por exemplo O mercado de repostas Centralizada de morte Tem no bitcoin Não é isso? Sim Agora Nesse instante Se você fosse acusado De pedofilia Como é que você ia fazer Pra pagar um cara Pra tirar você do país? Tô fudido Pois é Dinheiro físico Não vai existir mais Não é isso? Cara O bitcoin você memoriza Eu conheci várias pessoas Em Portugal Que saíram da Ucrânia Com gerações na cabeça De riqueza O cara memorizou 12 palavras Ele sabe o dinheiro Cara Posso fazer umas perguntas Que ele não sabe nada Sobre bitcoin Até pra você poder responder E deixar isso de forma clara E quem controla o bitcoin? Quem controla a moeda É o governo Ninguém É um software De código aberto Ninguém controla É um sistema de consenso Você controla O que você tem a senha Você controla O que você é o dono No banco Eu boto o dinheiro No banco E o banco Investe aquilo Empresta E o bitcoin? Tá lá Tá com quem? Tá com quem tiver a senha Se você criou A chave offline Tá na sua cabeça E vão ser impressos Cada vez menos Vão ser criados Cada vez menos bitcoin Cai a metade A cada quatro anos Ele é mais escasso Do que o ouro Daqui a quatro anos Ele vai ser Quatro vezes mais escasso Do que o ouro Daqui a oito anos Ele vai ser Dezesseis vezes mais escasso Do ouro E assim sucessivamente É como o ouro Quando você compra ouro Você precisa botar ouro Trabalhar pra você? Você precisa confiar em alguém? Não A questão é que A quantidade de ouro no mundo Ele aumenta mais ou menos A dois, três por cento ao ano Então tipo assim A quantidade de riqueza Que o ouro compra É mais ou menos estável Você não ganha riqueza Você só ganhou riqueza com ouro Em um período pequeno Na história da humanidade Que realmente Explodiu Como é que chama Produtividade e tal No século XVIII, XIX Mas protege Mas é porque o ouro Foi pesadamente Foi muito demonetizado Eu nasci em 81 De 81 a 2001 Ele nunca subiu Dois anos seguidos Só fez cair em dólar Aí teve o ETF de ouro Que é o que está Pra sair do bitcoin agora Aí o ouro subiu seis vezes Agora Não está 5% acima Do pico dele em 2011 É isso Dos últimos 40 anos O ouro teve 8 anos bons seguidos E o resto foi de lado Vou caindo É isso O ouro está sendo pesadamente demonetizado Porque todas as coisas físicas Estão sendo demonetizadas A gente está vivendo uma época Em que a maior riqueza Da história da humanidade É o conhecimento As coisas que não são físicas Estão ganhando valor Marcas, patentes, conhecimento O know-how Imagina Quem imaginar Há 10 anos atrás Que um cara como você Sem apoio de nenhuma empresa grande Ia meter-lhe bronca No fundo de quintal Esses caras aí Quantas pessoas Que ninguém nunca ouviu falar De repente o canal está bombando Quantos milhões de seguidores Dando cacete Jornal Nacional Em vários aspectos Com o centésimo Da estrutura física Não é isso? Sim Pois é Agora o que importa É o conhecimento Sem ter feito faculdade De jornalismo Nada Que porra nenhuma Nada 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 A instrução formal É oposta Hoje a educação formal O cara vai fazer Uma faculdade de jornalismo Pelo amor de Deus O cara vai sair de lá Ou militante Ou traumatizado Se o cara detesta mesmo De dizer não Isso é mentira Não sei o que lá Isso é uma seita satânica Ele não saiu da faculdade Se duvidar não vai preso É Não forma Pois é Não é capaz de ser preso Tá Mas olha só Aí se o governo Emite a moeda Quem emite o bitcoin? O bitcoin é um software Ele é um software aberto É isso A quantidade de bitcoins É pré-determinada Desde o início Para você utilizar o sistema Você tem que concordar Com as informações Que existem lá E uma das informações É que no início Eram 50 bitcoins Por bloco de 10 minutos E ele ia reduzindo De maneira assentótica Isso já é um dos elementos Fundamentais do sistema De consenso Nunca existirão Mais Nunca existirão Nem 21 milhões de bitcoins É porque você disse Que ao longo do tempo Vai cair na metade A cada 4 anos Cai a metade É Já está pré-definido isso Isso Desde o início E alguém disse Aqui no chat Que bitcoin é pirâmide Como é que você responde isso É Tem que ver a definição De pirâmide Algumas pessoas dizem Que o bitcoin é pirâmide Porque depende De outras pessoas Para comprar Mas isso se aplica Absolutamente a qualquer coisa Um dos A gente estava falando Que o Enes Tinha vários cacoetes esquerdistas Um dos cacoetes esquerdistas Mais comuns Que existe hoje em dia É a falácia Do valor objetivo Das coisas Todos os valores São subjetivos O ouro embaixo Da terra Não vale nada Tem uma história inclusive Do Robson Crusoe Que demonstra isso claramente O Robson Crusoe Estava com sexta-feira Numa ilha De não dar moeda de ouro Robson Você pode comprar Mulheres com dinheiro Você pode comprar carne Com dinheiro Você pode comprar cerveja Com dinheiro Você gosta de dinheiro Ele gosta Pois é Isso aqui é dinheiro Uma moeda Você consegue dormir com a mulher Um é cinco moedas Você compra uma mulher Como escravo e tal Aí convence o cara Que dinheiro é coisa de valor E aí começa a botar o cara Para trabalhar para ele Para pescar para ele Para fazer as coisas para ele Para ter dinheiro Para ter dinheiro Aí o Robson no final Está com um montão de dinheiro Ele diz Agora você trabalha para mim Ele diz Não eu não quero Esse dinheiro para mim Não vale nada Esse dinheiro vale lá na civilização Não é isso? É E o Robson joga a porra fora É isso O dinheiro é subjetivo Depende das pessoas Qualquer coisa no mundo Depende de outras pessoas Darem valor Para ele valer alguma coisa Se o ouro está sendo Pesadamente demonetizado É porque cada vez menos gente Está reconhecendo o ouro Como uma reserva de valor E por que? O ouro na Venezuela Vale metade daqui É fácil ir lá e buscar o ouro? Pois é Em Cuba Na Venezuela Em todos esses lugares O cara conseguiu sair carregando ouro Na Ucrânia agora O cara sai carregando ouro de boa? Não Pois é É muito controlada a fronteira Você vai chegar no aeroporto Descer e tiver uma moeda de ouro Meu irmão Se der graças a Deus Que você só perca o ouro Se duvidar você vai preso Ou não? É o dinheiro Você tem um dinheiro lícito Que você em vez de deixar no banco Deixou em casa Aí tem uma denúncia contra você Ou uma operação policial Primeira coisa que vão fazer Fazer o que? Levar o dinheiro Levar o dinheiro Pois é Para o Estado decidir no processo E você tem que provar E você tem que provar Pois é É E o Bitcoin vai ter 12 palavras E uma senha na sua cabeça Que não vai estar escrita em lugar nenhum O cara vai achar 12 palavras E não vai ter sem uma senha ali Pô, mas aí eu me ferrei 12 palavras eu esqueço fácil Pois é Mas você pode ter vários imóveis Você pode furar aí um cartão E colocar aí um monte de lugar Que com aquele cartão Não sai pra nada As 12 palavras só Não sai pra nada Você precisa de 12 palavras e a senha Agora Aí eu vou te jogar Uma outra objeção aí Para tu responder também Sim Alguém vai falar assim Pô, mas aí Eu tenho uma senha na cabeça 12 palavras e não sei o que Um código E aí eu entrei lá Cadê? Não tem mais dinheiro Sumiu É digital Como é que faz? É Qualquer pessoa pode rodar Um nó do Bitcoin Que é o registro de todos os Bitcoins Que já existiram na história da humanidade Inclusive tem softwares offline Que você pode conferir Se aquela senha Gera o endereço onde está aquele dinheiro Que gera a chave privada Que é a senha Para mover aquele dinheiro Você consegue verificar isso Inclusive sem internet Não entendeu o que eu estou dizendo Aquela senha Antes de você botar dinheiro ali Você pode Sem internet Em vários softwares Que são abertos Inclusive Que você pode ler o software E ver se realmente ele é Sem internet offline Você pode garantir Se aquele endereço é seu Se você gera aquele endereço Com aquela senha E se você gera O código de mexer o dinheiro Com aquela senha Com aquele endereço Sim Você pode verificar em sua casa Inclusive você pode Rodar um nó em sua casa Se você rodar um nó em sua casa Você pode Com privacidade Consultar saldos e tal E garantir que O Bitcoin no seu computador É aquele Com aquelas regras originais É isso Você não precisa nem de internet Para fazer isso Sim, entendi Você não precisa de internet Você pode transmitir o Bitcoin Com qualquer meio de comunicação Para o rádio Qualquer coisa O cara que tem dinheiro no banco Ele também corre risco De um dia que o dinheiro Não está mais lá E já aconteceu várias vezes Já aconteceu várias vezes E ele tem a certeza Que a cada ano O dinheiro dele vai valer menos É O banco quebra O governo Igual teve o Collor lá Pode meter a mão Acho que a chance Do banco quebrar É pequena Eles estão metendo a faca 20, 30% ao ano E está de boa Não é isso ou não Na Argentina Agora que está com a inflação De cento e tantos por cento O banco não paga 40, 50 Para ele está ruim É, mas pode ser interessante O banco quebrar Pois é De repente se for para destruir Algum inimigo dele Nos Estados Unidos agora O próprio governo Quebrou um monte de banco Que não eram dos amigos Não é isso ou não É Avisar Os amigos sabiam Que o júri ia cair Os outros não sabiam Forçou os caras A acumular título do governo Desvalorizou o título E provocou a creveradeira Para os amigos Comprarem a empresa De quem não era amigo do rei E quem paga quanto? Quem tinha dinheiro lá Pois é Quem tinha dinheiro lá O pagador de imposto Que agora vai sair linha de crédito Não, vamos salvar o banco E tal, não sei o que Não, vamos ver